E a partir de que idade que pode procurar um osteopata? Tem alguma limitação de idade? Então, pessoas de todas as idades podem procurar um osteopata, desde o recém-nascido até o idoso, não tem limite de idade, então a osteopatia é indicada para bebês também até o idoso. Então, apresentando alguma queixa, pode procurar já um osteopata. . . . .